Abri, abri do fã, agora Zé Daniel, vem de conta, máquina, pula, dobrado, joga, ropa, boa Zé, vai para, entra, pai, eu vou pegar lá Ei, mundo novo, eu sou fã desse cavalo porque é um animal que não contenta, não aceita que tem um boiadeiro em cima dele espolhando Ele podia ir pra frente, o Almir passa perto da rama, ele já entra rodando e o boiadeiro achou o eixo da mutaria A venda